Olá, colegas, tudo bem com vocês? Então, no nosso vídeo de hoje eu vim responder algumas perguntinhas sobre a estufa, que eu fiz um vídeo, né, falando que eu tinha comprado a estufa, né, e aí teve algumas perguntinhas lá, tá bom? Então, eu vim fazer esse vídeo aqui respondendo as perguntas sobre a estufa, tá bom? Hoje não vai ter vídeo lá fora, arrumando as coisas lá fora, porque eu sofri um pequeno acidentezinho, mas graças a Deus, em nome de Jesus, isso vai ficar tudo bem, já está tudo bem, então, orem por mim, tá? Então, voltando ao assunto sobre a estufa, como eu falei com vocês, teve pessoas perguntando lá, fazendo algumas perguntas, e eu vou responder aqui pra vocês, tá? Então, eu já peço pra você deixar o seu joinha aí, se inscrever aí no canal, vir fazer parte da nossa família e compartilhar também o nosso vídeo aí pra que mais pessoas possam vir fazer parte da nossa família também, tá? Então, bora lá pro vídeo. Teve um rapaz que perguntou... Ah, tá, uma coisinha que eu quero falar antes pra vocês. Eu comprei essa estufa aqui, aqui no meu bairro mesmo, na loja Armarinho Dantas, tá bom? E quando eu comprei, eles vieram trazer em casa, né, porque era um pouquinho pesada pra mim trazer, então eles vieram trazer em casa, e a primeira que chegou aqui em casa, ela estava com um pequeno defeitozinho aqui na porta. Ela estava com mais ou menos um dedo de abertura aqui, e então, na hora da emoção lá, gravando o vídeo, mostrando pra vocês, eu não percebi, mas depois a minha sobrinha veio aqui conhecer o estúdio aqui, ela percebeu, mas no dia seguinte, eu fui lá na loja, conversei com eles, gravei um videozinho mostrando, né, qual era o defeito, gravei um videozinho mostrando, mostrei a eles lá o vídeo, e eles foram bem anteciosos comigo, e falaram que iam trocar de boa, tá? Então, eles trocaram pra mim, aí eles trouxeram essa aqui, e levaram a outra que estava com defeito. Então, essa daqui está ótima, e já respondendo uma das perguntas, ela é muito boa, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta que tem lá no vídeo lá é, quantos litros tem a estufa? Então, eu estou até com a caixa dela aqui ainda, porque, né, como foi uma coisa assim que não foi barata, e é uma coisa que eu uso bastante, eu tenho que ter a caixa, né, porque caso aconteça alguma coisa, eu tenho a notinha também de compra, então, eu tenho tudo guardado, porque vai que aconteça alguma coisa, eu já estou me prevenindo, né, com a caixa, com as coisinhas direitinho. Então, a pergunta lá, quantos litros são a estufa? Então, a estufa, ela é de 3 litros, tá bom? 3 litros. E a outra pergunta, qual a marca da estufa? Então, a marca da estufa é Hot, vou mostrar aqui para vocês, ó, Hot King, tá? Tá aí na estufa e também tá aqui na caixa, ó, Hot King, tá bom? Então, essa é a marca, tá? E ela vem dois estojinhos, duas bandejas, né, dentro dela, porque ela é maiorzinha. E mais uma pergunta, se ela é realmente boa. Sim, realmente ela é muito boa, tá? Eu comprei, não me arrependo, tá? Eu uso bastante, porque como eu faço unha, faço sobrancelha aqui, né, então, eu estou sempre esterilizando o material nela. E ela, a bandeja dela, ela é bem grandinha, são duas bandejas, ó, uma, duas. E a bandeja dela é bem grandinha, vou mostrar aqui para vocês. Olha, a bandeja dela vem com essa tampinha, ó, ela é bem grandinha, tá? Dá por bastante coisa aqui dentro e é isso, tá? Quando eu comprei ela, né, que eu fui usar pela primeira vez, né, para esterilizar o material aqui, que já tinha feito a troca, que estava com defeito e tudo, que eu fui usar ela, eu, ela apagou, eu fiz tudo como o manual, que eu tenho aqui o manual ainda, né, dela, eu fiz tudo como o manual estava ensinando ali, né? Liguei na tomada, liguei aqui no botãozinho, rodei aqui até 175 graus, aqui 175, e aí esperei, o tempo dela é de uma hora e meia, se eu não me engano, uma hora ou uma hora e meia, mas compensa porque, mesmo sendo esse tempo, assim, um tempinho bem grande, né, que é uma hora e meia, poxa, mas compensa porque dá para botar muito material aqui dentro para esterilizar, bom? Então dá para botar bastante coisa. E, o que eu estava falando? Esqueci. Então, ela compensa ser grande assim. Na verdade, eu queria ter comprado a menorzinha que vem com uma bandeja só, mas, primeiro, que não tinha na loja, a última que tinha lá, eles tinham praticamente acabado de vender, e, segundo, que estava essa aqui com duas bandejas sendo maior para a outrazinha, ela só tem, ela tinha só 100 reais de diferença. Então, eu achei melhor comprar essa daqui, né, porque é 100 reais só. Então, eu achei melhor comprar logo essa grande mesmo. E, se por acaso alguém quiser já saber aí qual foi o valor, o valor dela foi de 575,95, tá? E, é isso. Se tiverem mais alguma dúvida aí, quiserem deixar também aí nos comentários, eu respondo, faço um outro vídeo respondendo, ou até mesmo respondo no próprio comentário mesmo, tá? E, mais o quê? Então, eu recomendo que comprem ela, porque ela é muito boa, tá? Se você está em dúvida aí, né, questão dela ser boa ou não, ela é boa sim, tá bom? Eu tive um pequeno sustozinho com ela, quando eu liguei ela da primeira vez, porque eu não tinha, eu li o manual, mas acabei não lendo o manual todo, né? Então, eu li a parte que eu queria ali, de ligar há quanto tempo, essas coisas assim. Onde eu mexi, onde eu deixava de mexer, isso é assim. Mas eu não li ele todo. Então, eu me assustei. Por quê? Porque quando ela estava ligada, ela ficou ligada, ligada, ligada. Daqui a pouco, aí quando eu me distraí, que eu olhei de novo, essa luzinha aqui tinha apagado, estava apagada. Aí eu falei, gente, será que está queimada? Será que está com problema? Né? Eu pensei assim logo, né? Porque a luzinha ficou ligada, acesa o tempo todo. De repente, do nada, ela apagou. Mas aí, o que aconteceu? Eu fui lá, peguei o manual, corri para o manual e fui ler. Li o manual todinho e realmente tem no manual que de vez em quando essa luzinha aqui apaga. Então, se você por acaso comprar essa estufa aqui e ver que a luzinha estava acesa e do nada apagou, é normal, tá? Não leve o susto que eu levei. É normal. Então, de susto, a única coisa que eu achei estranha foi isso, mas super de boa. Depois que eu vi que era normal, fiquei de boa, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se continua alguma dúvida aí, deixa nos comentários que ou eu faço um outro vídeo respondendo ou então eu respondo no próprio comentário mesmo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece do joinha, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família e compartilha nosso vídeo aí pra que mais pessoas possam conhecer também, tá? E como você teve dúvida sobre a estufa, de repente outra pessoa também tem, então compartilha aí pra minhas pessoas saberem também, tá bom? Então, um beijo e até a próxima se Deus quiser. Tchau, tchau.